Música Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na BR-290 em Cachoeira do Sul na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Todos eram militares do exército e viajavam em direção a São Gabriel, na região da campanha. E uma mulher foi morta depois de pedir um real para um homem na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi identificada como Zilda Leandro e vivia em situação de rua. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ela fala com o assassino. O homem saca um revólver e dispara duas vezes contra a mulher. Ele foi detido pela polícia. E a presidente interina da Bolívia, Janine Annes, afirmou que vai convocar novas eleições ainda hoje. O novo pleito no país é um compromisso que Janine assumiu ao ocupar a presidência há pouco mais de uma semana. A crise na Bolívia aumentou após a suspeita de fraude nas eleições presidenciais. A acusação resultou na renúncia do então presidente Evo Morales e dos líderes da Câmara e do Senado. Ainda há protestos nas ruas da capital boliviana, La Paz. Mais notícias às seis da tarde no Conexão RS. E hoje debate a saída de Bolsonaro do PSL. Tem ainda os lançamentos da semana nos cinemas. Boa tarde e até mais!